Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. Começa agora pela Cultura FM e TVCHD. RCE de Negócios com André Milton. Olá, esse é o nosso RCE de Negócios pela Cultura FM e TVCHD. Hoje eu recebo o Marcelo Vieira, que é superintendente do shopping Três Lagoas. O Marcelo que é da Argo, desenvolvimento, né? E a Argo que administra praticamente quase 30 shoppings, 27 shoppings no Brasil. O Marcelo tem quase 30 anos de experiência na área. Obrigado por estar aqui comigo novamente, Marcelo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui e falar do empreendimento, que é uma coisa que nos orgulha muito e dá muito prazer em estar trabalhando aqui em Três Lagoas. Marcelo, vários shoppings têm utilizado os seus espaços para eventos, para ações sociais, não só a questão da praça de alimentação, do cinema. A gente vê já há muitos anos aí os shoppings tendo uma outra pegada, né? E a gente também percebeu isso desde que o Shopping Três Lagoas inaugurou um movimento também parecido, né? O que você pode falar pra nós das principais ações aí que o Shopping Três Lagoas fez nesse período? Na verdade, assim, só relembrando, né? Quando a gente fala em shopping center, a gente lembra que a essência dele era um centro de compras, né? E ultimamente a gente tem visto que esse cenário tem mudado bastante. Então, o shopping não só é um centro de compras, mas também é um centro de entretenimento, de lazer, de passeios, de família e também de compras, né? Então, assim, a gente tem um orgulho muito grande do Shopping Três Lagoas de estar cumprindo o seu papel. Então, a gente, historicamente aí, a gente teve a inauguração, na sequência a pandemia, mas aí a gente conseguiu se movimentar e fazer algumas coisas importantes pra cidade e o shopping, nesse sentido, cumpriu o seu papel. Então, a gente pode lembrar aí que no período de pandemia, inclusive quando o shopping estava fechado, a gente teve drive-thru de vacinação. É verdade. Que isso foi uma coisa bacana, assim, porque a gente usou a estrutura do empreendimento pra poder atender a população no momento de vacinação, que na época era a influência, né? Então, assim, e a gente tem trazido exposições, aí traz parcerias com assistência social pra trazer crianças pro shopping, a gente tem visita do lar de idosos. Que foi, acho que uma campanha bem bonita e bacana, né? Eles passaram o dia lá, conhecendo tudo, né? E aí é bonito de ver, né? Porque eles passaram o dia, fizeram alimentação, se encantaram com o empreendimento e aí todo mundo fica feliz, né? Porque aí a gente utiliza da estrutura do empreendimento pra estar agradando a população e agradando as pessoas, né? O shopping, ele então, até porque Terezagoza, ela não tem muitos lugares pra entretenimento, pra esse tipo de ações, então, ele passa a ser uma referência na cidade pra tudo que a gente possa receber de novidade, de novo ali no espaço. É isso, né, Marcelo? Isso, né? Nosso planejamento, né? A gente tem um planejamento estratégico pro empreendimento, né? Então, assim, o que a gente busca, né? Tudo que for de novidade que estiver acontecendo no cenário nacional e tudo que for vir pra Terezagoza, a gente ter o empreendimento como a primeira opção, né? Então, assim, a gente tanto tá aberto pra atender todo mundo que quiser fazer alguma coisa no shopping, como a gente também busca, né? Então, a gente traz marcas, a gente traz eventos, vou dar um exemplo, por exemplo, recentemente que a gente trouxe a Roda Gigante, né? Que é a maior roda gigante itinerante do Brasil. Foi um barulho, né? A gente olhava pra lá, estacionamento lotado, isso foi muito legal. É, e é um evento que tá sempre em grandes empreendimentos, né? Então, foi uma oportunidade, aí foi relacionamento da Argo, que tem o seu know-how aí no mercado nacional, que conseguiu viabilizar isso, né? Então, é isso que a gente busca, a gente tá atento a tudo que tá acontecendo no Brasil, pra gente poder trazer pra Três Lagoas. E também a gente tá aberto pras pessoas que queiram expor ou fazer alguma ação na cidade e o empreendimento tá aberto pra recepcioná-los. E o bacana é que não fica o negócio engessado e fixo, né? A gente sempre vai lá e tem uma novidade. Então, eu tô lá, tem uma exposição de livros, de repente eu vou e eu vejo uma coisa diferente, pode ser uma amostra de alguma coisa. Agora tem a Roda Gigante, mas mais pra frente pode ter uma outra atração, então também tem isso, né? Isso, a gente quer atender as famílias, né? Então, assim, a gente tem aquelas pessoas que buscam alimentação, a gente tem as pessoas que buscam compra, né? Compra de vestuário, de calçado. E a gente também tem aquelas pessoas que querem passar um tempo no empreendimento, quer aproveitar do ar-condicionado, aproveitar da tranquilidade do estacionamento e ficar andando ali, apreciando as lojas. As redes sociais do shopping, elas acabam informando essas programações que acontecem de vez em quando, Marcelo? Como é que a pessoa pode saber o que tá acontecendo? É, na verdade a gente tem uma área dedicada pra essas atualizações, né? Elas acontecem diariamente, então todos os dias tem novidade lá. Então, tanto na questão de horários, quando é disponibilizado pela loja, a gente divulga preços. Então, assim, a gente tá sempre atualizando lá e a gente tem pessoas dedicadas diariamente pra fazer essa atualização. Bom, quando chegou a pandemia, eu brincava um pouquinho com ações, né? Eu tinha ações de fundos imobiliários e alguns deles eram fundos de shoppings, né? E aí foi o primeiro que, pá, despencou, porque é uma atividade que praticamente a expectativa é que se fechasse e não abriria tão cedo, né? Então é uma curiosidade que fica pra gente. Como é que o Shopping 3 Agosto atravessou, agora que nós estamos praticamente no final de tudo isso, né? Como é que o Shopping 3 Agosto atravessou esse momento, né? E como é que foi... Conta um pouco da história, do trajeto, né? Ficaram fechados muitos dias? Não? Como é que foi a estratégia de vocês? Bom, a gente... A Argo tem mais de 20 shoppings, né? Então a gente, nesse cenário, a gente conseguiu entender o Brasil todo como tava se comportando, né? É... Particularmente no Três Lagoas, a gente teve a inauguração em dezembro e a pandemia veio pra fechamento do shopping no dia 23 de março de 2020, né? Então assim, a gente ficou 37 dias fechado. É... Foi um momento difícil porque a gente vinha de uma inauguração e de lojas, muitas lojas em obra, né? Então isso foi bem difícil, foi bem... Bem no começo da vida do shopping, né? Bem no começo. Então foi bem difícil. Por outro lado, quando a gente olhava o cenário nacional, a gente via cidades sofrendo mais. Principalmente no interior de São Paulo, que ficavam em períodos fechados maiores, né? Então assim, é... Mas aí a gente conseguiu cumprir com as inaugurações, o pessoal conseguiu fazer as obras, as lojas inauguraram, teve lojas que inaugurou logo após a retomada do fechamento em março do ano passado. Então assim, foi difícil, né? As lojas sofreram muito, mas muitas conseguiram se destacar, inclusive. Você falou um negócio interessante do interior de São Paulo, né? Eu notei, pode ter sido uma impressão errada minha, mas você me corrige. O estado de São Paulo teve um lockdown, um movimento muito mais rígido com relação à pandemia do que o Mato Grosso do Sul. Então, quer dizer que nós, em determinado período, nós começamos a funcionar devagarzinho um pouco antes de São Paulo. Eu vi muita gente de São Paulo, seja Andradina, Araçatuba, vindo para o Shopping Três Agosto, isso aconteceu ou foi impressão minha? É, isso aconteceu e acontece no nosso dia a dia, né? Então assim, mesmo no momento que o estado de São Paulo retomou as atividades, era com horários bem limitados, horários reduzidos. E então, com isso, a gente conseguiu atender também essa demanda do estado de São Paulo, né? Então a gente, e até hoje, né? A gente pode, você andar no estacionamento do Shopping, você vê placas de veículos aí de vários lugares, né? Tanto do interior de Mato Grosso do Sul, como de São Paulo. Então isso acontece no dia a dia. A gente vê famílias chegando no empreendimento para conhecer, para fazer alimentação, para... Marcelo, e foi um desafio, né? Eu fico imaginando a experiência que você, todo mundo tem, o mundo inteiro teve, né? Mas mais essa, algo que você não gostaria de ter passado, mas passou e ficou com uma experiência, né? Mais essa experiência de ter imaginado um protocolo durante uma pandemia de utilização de um empreendimento como um shopping, que é um local fechado, é um local com muita aglomeração, cinemas. Então eu imagino que foi um aprendizado muito grande, né? É, eu assim, eu tive uma experiência, experiência assim, que foi... Na verdade, eu tenho 30 anos de shopping, né? Mas assim, é a minha primeira inauguração de shopping. Então assim, foi para mim, foi uma experiência muito boa, assim, porque eu acompanhei a obra, e aí no dia que a gente abriu as portas, eu estava junto aí com a equipe para ter essa alegria, né? E a questão da pandemia, né? Que foi aí, essa já foi uma experiência, eu acho que é única para todo mundo que trabalha nesse mercado de shopping, né? Então a gente teve um impacto grande, porque aquela sempre muita incerteza, né? Sem saber muito o que que... qual que seria o futuro, o que que aconteceria, como que seria, né? Hoje, a gente olhando para trás, a gente vê bastante aprendizado e bastante coisas que se perpetuaram mesmo na retomada das atividades, né? É, eu sei que a relação entre muitos shoppings e lojistas no Brasil, nem todos os lugares, elas foram pacíficas e tal, mas a minha impressão é que shoppings, três aguas e lojistas conseguiram passar esse momento numa ajuda mútua, né? Mesmo assim, algumas lojas acabaram fechando, não conseguiram passar o momento, como é que foi? É, é... shoppings que recém-inaugurados, é... Historicamente, eles têm algumas operações que inauguram, mas aí não dá certo o produto, não dá certo para aquela localidade... Já é esperado, já é esperado, elas terem esse impacto, né? Então, assim, aí, no caso nosso daqui de Três Lagos, e ainda para piorar, ainda teve a pandemia, né? Então, a gente teve fechamentos, teve três fechamentos em todo o ano de 2020, né? Então, a gente considera... É relativamente muito baixo, perto do que... do número de lojas, né? Isso, é. Quando a gente olha para outros empreendimentos nossos, a gente vê esses fechamentos tiveram muito mais fechamentos do que aqui em Três Lagoas. E a gente olhava para essas operações e via assim, poxa, eles inauguraram, mas não tinha algum detalhe ali que não estava muito bem, né? E a pandemia veio só para dificultar mais o caminho deles. Foi uma padical no empresário que tinha acabado de começar com alguma dificuldade. Isso. E algumas lojas abriram durante a pandemia também? É, na verdade, durante a pandemia a gente teve várias lojas, né? Então, assim, só para a gente ter uma noção, assim, foram mais de 20 lojas que abriram durante esse período de pandemia, né? E aí a gente olhando, assim, para o empreendimento, a gente pode... A gente tem o Supermercado de São Francisco, que abriu nesse período. A gente tem a Riachuelo, que abriu no dia 5 de março do ano passado. E a pandemia veio no dia 23 de março, né? Então, para eles, a gente teve a Casa Bahia, Magazine Luiza. Então, assim, teve várias operações que abriram no decorrer do ano e que só vieram a somar para o empreendimento e fortalecer ele, né? Então, é isso que faz com que ele seja mais forte e ele consiga passar por esse momento de dificuldade, né? Marcelo, 2021 ainda não terminou, mas o que você pode falar para nós? O que abriu, o que inaugurou em 2021? No 2021, a gente teve aí a inauguração da Montana Grill, né? Que foi uma franquia nacional. Então, assim, é um produto dele de grande qualidade. Então, assim, veio agregar bastante para a nossa praça de alimentação. A gente tem o Chico's Burger, que inaugurou esse ano também, que eles são bem conhecidos no interior de São Paulo. E até aqui em Três Lagoas, bastante gente conhece também que estão super bem aí. E aí são operações, assim, que também estão se destacando dentro do empreendimento. Teve o Anjos Colchões, que inaugurou uma grande loja. É uma franquia também nacional. Produto de valor agregado e de boa qualidade. É uma loja que ficou linda. Então, é uma loja também que está destacando bastante no empreendimento. A gente teve também o Chiquinho Sorbetes, que inaugurou, né? Era uma loja que a gente queria trazer desde a inauguração. E que está crescendo, hein? Está crescendo, né? Mas aí, por questões comerciais, acabou não dando certo para a inauguração. Mas aí, para 2021, a gente conseguiu, né? Então, é uma loja conceito, uma loja que... Modelo novo, já o último modelo da franquia. Então, estão faturando dentro do esperado para eles. Então, assim, estão felizes. E, assim, logista feliz, o empreendimento também está feliz, né? Que esse é o principal. E a capacidade de reação do shopping Três Lagoas, depois desse momento, né? Nós estamos aí no país todo numa retomada econômica, setores um pouco mais acelerados, outros nem tanto. Como é que está sendo a capacidade de reação do nosso shopping? Não só com relação ao movimento em si, mas também comparando com outros shoppings que você tem o know-how, o conhecimento para falar. Bom, assim, o shopping Três Lagoas, ele está numa cidade que tem um grande potencial, né? Então, a cidade proporciona essa captação de empresários para virem para Três Lagoas. No início do ano, a gente teve uma redução na demanda aí de empresários para vir para o shopping. Nos últimos meses, agora, a gente está tendo uma procura maior de empresários. A gente tem algumas negociações em andamento que vão trazer marcas importantes aí para a cidade. Então, assim, o shopping está conseguindo olhar as oportunidades e captar os empresários para virem para cá. Então, assim, a gente acredita que... Em comparação com outro shopping, você acha que nós estamos bem posicionados? Estão todos voltando do mesmo jeito ou a gente está até um pouquinho melhor? É, tem estados que estão um pouco melhor, mas assim, mas Três Lagoas também não deixa desejar para outros estados, não. A gente está conseguindo captar também lojas para virem para cá. Bom, nós vamos falar ainda sobre essa retomada, como é que está o movimento ainda um pouquinho mais dessa capacidade de reação do nosso shopping Três Lagoas, depois do intervalo. Um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados, a 10 minutos do shopping. Pronto para construir iluminação pública e rede elétrica. Rua interna pavimentada. Rede de água individualizada por lote. Dom Jaime Loteamento. As margens do Rio Sucuriú. Informações direto com o proprietário no WhatsApp. 679-8152-5079. Construa sua felicidade aqui. RCN Negócios. Estamos de volta com o nosso RCN Negócios pela Cultura FM TVCHD, conversando com o Marcelo Vieira da Argo Desenvolvimento, que é a empresa que hoje faz a gestão e administração do nosso shopping Três Lagoas. A gente estava falando no primeiro bloco, Marcelo, sobre essa capacidade de reação. Fala um pouquinho mais como é que está a circulação de pessoas, um pouquinho de números assim, para a gente entender, porque eu acho que é uma curiosidade de todo mundo, o movimento do shopping. Porque quando o shopping vinha para cá, tinha muita conversa. Será que o shopping vai virar? Será que comporta um shopping Três Lagoas? Ah, mas a inauguração sempre é assim mesmo? Mas me parece, pelo que você tem dito, que os números estão, até comparando com outros shoppings no Brasil, que estão bem satisfatórios. Fala um pouquinho do movimento para nós. Tá, só para complementar, o empreendimento é grandioso. Então, eu que já passei por capitais e por grandes centros, e quando cheguei em Três Lagoas, eu me surpreendi com o porte do shopping Três Lagoas. É um empreendimento grande, com bastante espaço, e quando a gente olha para ele, você vê que é um shopping que está bem ancorado. Então, quando a gente fala bem ancorado, é que com grandes lojas. Aí a gente tem Renner, Riachuelo, aí tem a Passalete, o supermercado de São Francisco. Então, isso por si só já deixa o empreendimento bem fortalecido. A gente iniciou lá na retomada, após os fechamentos de pandemia, com capacidade limitada de frequentadores. Então, isso em alguns momentos nos deu algumas preocupações, porque você via que as pessoas estavam buscando empreendimento, mas você tinha que controlar. Então, assim, teve dias que a gente gerou muita fila na frente do empreendimento para poder entrar, e a gente tinha que segurar, esperar sair um pouco para poder entrar mais gente. Então, isso foi bem difícil. Dos últimos tempos, com a vacinação, o cenário está melhorando, a confiança das pessoas também está voltando, né? E as flexibilizações também têm ajudado a gente comportar as pessoas dentro do empreendimento com segurança, né? Então, a gente faz todos os protocolos lá de cuidados, e aí a gente recebe as pessoas dentro do empreendimento com toda a segurança. E a gente faz isso tanto como shopping, mas também cada loja fazendo seus cuidados. Aliás, Gilberto, está bom, porque eu não media tanto a minha temperatura como ultimamente, né? Onde eu entro, alguém está me sentindo muito cuidado, né? Passa álcool em mim, vê quanto eu estou de febre, está bom. Que bom, né? E aí, até essa da medição da temperatura também, nas últimas flexibilizações, até saiu, né? Porque isso também dava uma demanda de mão de obra grande para o empreendimento. Até quando tinha muita gente, então é lentidão para entrar, né? É, isso. Mas assim, fazia parte do protocolo, e naquele momento ali foi muito importante para a gente verificar se de repente não tinha alguém em estado febril querendo entrar dentro do empreendimento, né? E aí a gente, o empreendimento está retomando, aos poucos a gente está melhorando a quantidade de lojas, melhorando a frequentação de pessoas. Hoje a gente tem uma noção de quantas pessoas mais ou menos passam no shopping aí, ou por dia, ou por mês, não sei. É, a gente pode falar em grandes números, né? Então a gente pode, a gente tem aí em torno de 200 mil pessoas passam pelo empreendimento por mês. Então a gente vê que o empreendimento é um ponto turístico, um centro de compras, mas também é um lugar para as famílias. Então as famílias passeiam bastante no shopping Três Lagoas. Então assim, se a gente for pensar, aqui Três Lagoas tem uma população de 120 mil pessoas mais ou menos, né? Então a gente teria dentro do empreendimento passando quase duas vezes a população de Três Lagoas. Nossa! Então é bastante gente. Então isso gera uma alegria para a gente, e também uma atenção redobrada, né? Para a gente também cuidar dessas pessoas que estão passando pelo empreendimento. Agora pensando no resultado para o lojista, o resultado de vendas para, não só para os pequenos, mas também para os médios e as lojas âncoras. Via de regra, o sentimento é que eles estão satisfeitos, eles têm alcançado metas, vamos esquecer o período difícil que todo mundo passou. Agora que a gente começa a experimentar alguma normalidade, como é que estão as vendas lá? A gente tem só que ponderar algumas coisas, né? Então assim, a gente quando olha para o empreendimento como um todo, a gente vê uma melhoria mês a mês nos faturamentos, e aí isso deixa a gente mais feliz e mais acreditando no futuro melhor, né? Mas por outro lado, a gente sabe também que a maioria dos empresários passou por períodos difíceis e períodos que ele não teve faturamento, ou quando teve foi um faturamento bem baixo, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Mas assim, olhando para o momento atual, a gente vê faturamentos condizentes a valores anteriores à pandemia, tá? É lógico que isso olhando para o todo, principalmente em âncoras e grandes marcas nacionais, que elas têm um poder mais rápido de reação. Mas a gente sabe também que tem alguns segmentos que estão com mais dificuldade, né? Então, por exemplo, quando a gente olha, a gente sabe que o segmento infantil sofreu um pouco mais, então assim, a parte de lazer infantil demorou um pouco para retomar, a parte de vestuário e calçados também é agora que está começando a retomar, porque é questão de escola que parou, festas infantis que não estavam tendo. Então assim, mas como um todo, a gente já está tendo uma retomada boa. E o que está para chegar? O que nós temos de novidade aí para o Shopping Três Lagoas? A gente tem bastante coisa que está na mesa de negociação, muita mesmo. De concreto, nesse momento, a gente tem a Live, que é uma moda fitness e praia, que é uma franquia nacional. Eles têm aí mais de 50 lojas no Brasil, que está vindo para Três Lagoas. Então isso vai agregar muito para o empreendimento e vai trazer um produto diferenciado para a cidade. A gente tem aí outras coisas que a gente está conversando. E aí só para, assim, a gente recebe muita pergunta. Ah, o Shopping não tem um banco 24 horas. Ah, o Shopping não tem uma farmácia. Então assim, o Shopping não tem uma lotérica. Isso também é uma preocupação para o empreendimento. Isso também nos tira o sono. É uma coisa que a gente tem trabalhado, a gente tem conversado, a gente tem feito aí negociações, mas eu acredito que num médio prazo aí a gente vai conseguir trazer essas operações para Três Lagoas e para o Shopping. Hoje a gente fala mais ou menos em que percentual, assim, já de diário ocupado. A gente sabe que todo shopping, quando ele começa, ele tem um tempo, ele começa já com alguns lojas âncoras e tal, mas ele tem um tempo para completar a ocupação. Está dentro do que se esperava, hoje a ocupação está mais ou menos como? O Shopping está bem ocupado, né? Então assim, como o empreendimento é grande, então a gente teve aí a expertise de conseguir trazer grandes redes e grandes marcas para Três Lagoas. Com isso, a gente fez grandes ocupações dentro do empreendimento. Então quando a gente olha para o mercado, ele tem aí um tamanho considerável, que aí ancora bem o empreendimento. A gente tem a Riachueli e Renner, que também fazem uma boa ancoragem. Aí a gente tem grandes lojas, que é a Passalete, Casa Bahia, Magazine Luiza também, e lojas americanas, que são grandes operações. A gente tem Loja Avenida, que também é uma grande loja. E aí todas essas que eu estou citando são lojas de 500 metros para cima, né? Aí tem o São Francisco, o cinema, assim, tem várias áreas grandes ocupadas. Isso, é. E aí com isso, a gente fica com pequenas áreas para comercializar, né? Então hoje, quando a gente olha em percentual, a gente poderia falar assim, pô, o shopping está com aproximadamente 90% de ocupação. Nossa, tudo isso já. Então, assim, ele está bem ocupado. Mas áreas grandes ainda existem? Áreas ainda do tamanho, tipo da Riachuelo, das Casas Bahia, ainda existem áreas maiores? É, eu tenho ainda uma grande área, que inclusive ela não está aberta, não está liberada para o comercial. Aquela que a gente não vê, que estão os corredores fechados. Isso, ela, na verdade, nesse momento ela está reservada. Então a gente está comercializando áreas pequenas que estão espalhadas dentro do empreendimento. Então, é... E a gente está conversando com muitas marcas. Então eu acredito que em breve a gente vai poder dar notícias boas aí para a cidade de Trelagosso. E ali naquele espaço externo, a gente pode esperar mais atrações ao longo do ano, como vê essa roda gigante? É muito difícil trazer uma atração dessa, Marcelo? Como é que é? É bem difícil. Então, assim, a gente, para trazer a roda gigante, foi, assim, uma oportunidade, porque eu tinha uma negociação com um empresário para trazer o parque, né? Mas no último momento ele me ligou dizendo que não ia conseguir trazer o parque, mas que ele poderia deixar a roda gigante aqui no empreendimento por um período para poder, como dizem, a gente não ficar na mão, né? Então, assim, mas isso foi, assim, de muita conversa, muito contato. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, a roda gigante saiu daqui do Shopping Três Lagoas e ela foi para Campinas para o Parque Dom Pedro. Então, assim, são que passam por grandes empreendimentos. Que é um dos maiores shoppings do país, né? Isso. Por um bom período lá era o maior, né? Mas aí, com o passar do tempo, saíram outros. Então, assim, é a questão, assim, da gente ter, conseguir os contatos, conseguir fazer a venda do empreendimento, né? Mas isso a gente tem conseguido fazer bem. A gente tem usado a força da Argo, né? Que aí, como a gente tem vários empreendimentos, então isso nos ajuda bastante. Se a gente for lembrar, eu dei até algumas entrevistas antes da pandemia. A gente estava para trazer um circo para Três Lagoas, desses circos que andam pelo Brasil em grandes shoppings. E aí, ele viria no mês de abril de 2020. E aí, com a pandemia, a gente acabou não conseguindo viabilizar. E agora, a gente, com as flexibilizações que foram dadas, a gente está conseguindo trazer. Então, a gente está com uma programação de, para novembro, o circo para Três Lagoas. Então, é um grande circo. Ah, que bacana. Em novembro? Novembro. É um grande circo, um circo desses que passam por grandes cidades, grandes shoppings. Então, assim, vai ser uma novidade para a cidade e todo mundo vai ficar feliz. E vai agitar de novo ali. Vai. Vai agitar bastante. Marcelo, e a procura por empresários? Você tem sido procurado? Como é que está essa temperatura, assim, para que as pessoas possam terminar, vamos dizer assim, esses 10% que estão faltando aí? É uma coisa que eu sempre falo para a nossa equipe comercial, né? Assim, a gente está sempre à disposição para atender os empresários, né? Mas, por outro lado, a gente também não pode ficar esperando, né? Então, assim, então a gente tem buscado os empresários para vir para Três Lagos. Então, a gente tem feito aí visitas aí, aí a equipe comercial vai em Campo Grande, vai em Aracatuba, vai em Presidente Prudente, vai em Penápolis, a gente tem, a nossa equipe comercial tem ido para todo lado. E a gente tem também aquelas marcas que estão em São Paulo, Rio, que aí a gente faz aquele contato, o contato telefônico, o WhatsApp, da forma mais fácil que for. E uma coisa que chama a atenção, quando a gente faz abordagem nessas grandes marcas nacionais, e a gente fala da cidade de Três Lagos e fala do empreendimento, a maioria das marcas já conhecem, já ouviram falar da cidade ou já tem no seu radar vir para Três Lagos. Então, isso tem chamada a atenção. Então, isso só comprova o potencial da cidade, de atração dessas marcas. E se você for olhar o shopping como um todo, cada vez mais ele se torna completo, porque no ramo de alimentação você está bem já diversificado com várias coisas, você tem o cinema, você tem loja de colchão, você tem calçado, você tem um supermercado, você tem... Ou seja, você citou aqui poucas coisas que talvez vocês estejam atrás. Você falou de uma farmácia, você falou de um caixa 24 horas, então eu imagino que nessa busca também faltam poucos segmentos que ali não tem, né, Marcelo? Isso, faltam poucos. Aí, na verdade, a gente vai complementando agora para o shopping estar completo, né? Até cart tem lá agora, né? Até cart. Até a... Aí, ó, aquela programação para as famílias, né? Então, ali tem de tudo, né? Então, o cart ali também é outra atração que chegou aí para poder também somar aí com o empreendimento. Expectativa para o futuro. O que vocês estão pensando? Vai ser 2022. É um ano que realmente a gente pode esperar um crescimento. Posso comprar açãozinha de shopping de novo? Posso voltar a ter na minha carteira? O que você acha? Com certeza, né? Os empreendimentos aí ultimamente historicamente eles têm tido muito êxito nos seus crescimentos e crescimentos consistentes, né? Então, o empreendimento falando principalmente do shopping Três Lagoas ele continua crescendo ele continua atento a tudo ele está buscando novidades ele está olhando o que está acontecendo aí no cenário nacional para também estar aqui em Três Lagoas então, assim a gente está conversando com muita marca a gente está conversando com muitos empresários a gente está olhando para outros shoppings também que tem alguma coisa diferente que aqui não tenha e assim a gente está sempre atento a tudo e em breve a gente terá teremos novidades aí Um ano para crescer Com certeza as projeções para 2022 que a gente está até no momento agora de projeção então são as mais otimistas possíveis Marcelo, obrigado por estar aqui me trazendo aí trazendo para todo mundo de casa as informações é muito legal a gente está acompanhando o empreendimento que o Três Lagoas sempre sonhou sempre teve ali no radar esperando e aí todo mundo se importa todo mundo pergunta como é que está então acho que é muito valioso trazer essas informações para quem está em casa obrigado mais uma vez que bom eu que agradeço sempre fico muito feliz em falar do empreendimento que é uma alegria e um orgulho para a gente a gente está muito feliz por estar em Três Lagoas pelo empreendimento e pelo futuro promissor que é aí que o empreendimento vai nos trazer com certeza obrigado meu amigo um abraço nosso RC Negócios fica por aqui eu espero você sábado que vem com mais um convidado até lá um lugar para você aproveitar os bons momentos da vida Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú lotes de ranchos a partir de 361 metros quadrados a 10 minutos do shopping pronto para construir iluminação pública e rede elétrica rua interna pavimentada rede de água individualizada por lote Dom Jaime Loteamento as margens do Rio Sucuriú informações direto com o proprietário no WhatsApp 679-8152-5079 construa sua felicidade aqui o que é 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 o que